ou não opa tá aqui ó oi 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 seja bem-vindo ao canal e vamos mais uma vez uma jogatina de phasmofobia solo profissional e nós temos hoje dona anderson olha aí mais uma vez usando o meu nome já caiu essa dona anderson para mim né só que o nome da minha esposa não é dona né e nem o sobrenome anderson também vamos lá então repelir sensor de movimento e apagar a vela já quero convidar você que está chegando hoje no canal para você se inscrever ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal e deixa aquele likezão galera me ajuda aí com as inscrições compartilha com os amigos pede para os amigos aí se inscreverem que com a ajuda de vocês eu vou conseguir monetizar o canal certo meu canal tá crescendo bastante então eu só preciso mais agora dos inscritos eu já atingi os outros requisitos então eu conto com a ajuda de vocês aí para dar uma forcinha aí tá bom então bora lá é vamos ver o que nós vamos pegar hoje vamos pegar um um MF mesmo não não se que não queira pegar um MF que vamos lá vamos lá então vamos ver onde é que a criatura tá mas primeiro disjuntor como já é de praxe vamos ver nesta casa aqui eu já meio que gravei onde é que estão os itens amaldiçoados alguns né outros eu ainda não lembro né mas alguns eu meio que já sei que nem às vezes o espelho aparece aqui aparece na frente do outro quarto lá caixinha de música aparece lá na frente o oi tá jogando as coisas em e aí ó tá aqui ó tá aqui tá aqui na sala de jantar ok já encontramos o bendito beleza aqui também sentam as cartas de tarô que não estão aqui deixa eu ver se o espelho gosta de aparecer aparecer nessa região aqui também e dentro de um dos banheiros gosta de aparecer o círculo né e tá vamos a ver se tem pressão ele tá jogando muitas coisas lá né é bom não estou vendo nada de impressão aqui por enquanto vamos botar um caderno aqui ok vamos lá pegar um desse aqui vamos que que é pra fazer sensor né vamos pegar um sensor e já vamos fazer uma quest secundária lá vamos ver se temos os nossos amiguinhos orbes né rolando pelo pelo local opa não pode deixar desligado não ligado vamos ver se tem esse aqui ó na noite e aí ali ó temos orb ok e ok temos orb beleza Vou botar um sensorzinho aqui Ué Ah tá Eu que tô com a lanterna desligada Vamos ver se... Nesse banheiro, aliás, gosta de aparecer um círculo Os círculos de invocação Lá no porão gosta de aparecer os círculos de invocação também Só que até agora eu não tô vendo nada E no quartinho aqui de criança Gosta de aparecer a caixinha de música aqui em cima Só que eu não estou vendo nada demais por enquanto Olha, vamos ver Será que é MF5? Não 3 O bichinho tá bravo Tá, beleza Vamos lá Deixa eu já abrir os Aqui já tem um local pra gente se esconder Eu gosto de deixar um só aberto Pra eu não me embananar todo depois ali na hora de fechar Beleza, vamos lá Ó, já passou pelo sensor apagar a vela Beleza, vamos lá então meter um Um feliz aniversário Vamos botar um salzinho lá Quanto está minha sanidade Está boa por enquanto Vamos lá levar uma velinha Pra ele também Olha o que eu trouxe Gostou tanto que chegou a cuspir na minha cara aqui, né? Temos impressão Acabou de apagar a vela Tá brabinho, hein? Tá brabinho, né? Por que essa brabeza toda? Sou amigo Só quero uma foto Que susto Que susto que eu levei Ai, ai Minha sanidade deve ter despencado agora Porra, estava com sal Eu não sabia se eu estava com sal ou não O que mais é pra gente fazer? Tá, já fizemos duas ali Vamos levar um dots Vamos lá Acabou de pisar já Tá muito aqui Ó, tá caminhando aqui Tá escutando Ui, ali, ó MF o que? 5? Vai atacar daqui a pouco Vamos dar MF 5 O bicho está brabo Tá, vamos botar então MF 5 e orb Obaki ou Raiju Muito bem Temperatura baixa não tem Escrita não tem Pressão pode ser um Obaki Dotson ou Raiju Spirit Box não tem Tá Então é impressão ou Dots Ok Ah é Foi MF 5 mesmo aqui Ó Ó o pico ali Ok Eu vou deixar Eu vou levar um bastão Por que eu não estou conseguindo Ai, ai, ai Não deixei a lanterna lá Tá, beleza Vamos ver se temos impressão Vamos ver se temos impressão Não estou vendo Nada de impressão aqui Ó, tá passeando aqui Ele tá aqui na sala de jantar Muito forte Ó, não teve por aqui Aqui também não Não estou vendo aqui Não sei se tem impressão Não sei se é impressão não Não sei Tenho dúvidas Vamos lá Vamos ver se a gente vê um dotzinho aqui Ó, tá passeando lá Ó Vamos ver se a gente vê um dot Esqueci de apagar a luz Mas tudo bem No dot Se for dot A gente vê ele passando igual Vamos ver se tem dot Hum Pois é Eu não estou vendo dot Eu estou desconfiado Que é impressão Que dot já teria dado Mas Beleza Eu vou levar várias Ferramentas UVs lá agora Deixa eu dar uma olhadinha Nesse outro Nesse banheiro aqui Ver se tem alguma coisa aqui Não tem Esse quarto aqui Tem alguma coisa Ai, o osso aqui Tinha até me esquecido o osso Tem que vir buscar Vou ali pegar a câmera Rapidão Hum Hum Delícia Onde tu tá? Foi só evento Ou não Opa Tá aqui, ó Não deu tempo de eu pegar a droga Ah, eu acho que eu sei O que que é? Vocês viram ali? Estourou Estourou o negócio ali Opa, é nesse quarto aqui Estourou a lâmpada da cozinha Ok Será que a minha sanidade varreu também? Vamos lá ver É, baixou a sanidade pra caramba Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente... É o pequenininho É o pequenininho Vamos ver se temos impressão Pois é O que que será que é? É, estourou a luz da cozinha Deixa eu ver Obaki Metamorfos Podem assumir várias formas humanoides Olha lá Olha lá Tá passando lá É estranho Porque se fosse Raíju Tinha que... Será que os Obaki também Estouram as lâmpadas Assim Interagem com a eletricidade Não diz nada, né Ali no... No journal Estranho Muito estranho Muito estranho Muito estranho mesmo Bom Eu não sei o que que é Mas eu acho que Raíju não é não Eu vou de Obaki Vamos lá Acertei, acertei Se não acertei Não acerto mais Vamos lá Quer dizer Não nessa fase, né Nas próximas eu espero Muito bem acertar Ah, viu? Era um Obaki Acertei, beleza Bora pro próximo Ok Vamos então Mais uma jogatina A gente faz uma fobia solo Profissional E nós temos Dorothy Harris Repelir Escapar E sensor de movimento Beleza Vamos lá então Ver o que que a gente acha Porão O disjuntor está Vamos lá Já estou ouvindo a criatura Caminhando Deixa eu ver Está aqui desse lado Está Olha Temos o osso Aqui já Muito bem Olha ali O que que nós temos Aqui já Tudo na mão Já Vamos dar uma olhadela Vamos ver Vamos ver Não tem nada Aqui Portinha aberta Nossa Vem uma coisa brilhando Vamos lá Vamos ver o que a gente encontra Aqui Ali Está aqui Muito bem Fantasma Ai que bom Eu seguro Ele vai Opa Hum Interação Hum Ok Está aqui então Beleza Está no quartinho Ali em cima Deixa eu ligar Essa luz aqui Porque eu não gosto De ficar No escuro Certo Certo Ficar no escuro Não dá Para querer Isso aqui Liga da rua Tá ok Vamos lá Então Buscar os Badulaques Hum Pegar aqui Pegar aqui Vamos lá Vamos ver Temos mãozinha Não Não Por enquanto não temos Apagou as luzes Claro Claro que temos Temos mãozinha Sim Olha aqui Temos uma mãozinha Aqui Oh Maravilha Cadê a minha câmera Está aqui Ok Beleza Beleza Então nós temos Impressão 81% Vamos botar lá Então que nós temos Impressão O que é para fazer Mesmo Sensor de movimento E vamos levar Mais um desse aqui Para a gente ver Onde é que o bicho Está caminhando Vamos lá Ligou Esse rádio Xarope Que já foi Pressão Aqui Já foi Para o saco Tá Aqui nós vamos Botar aqui Assim Tá Beleza Hum Nós temos MF5 Aqui Isso aqui é MF5 Com certeza MF5 Só de olhar As linhas Aqui eu já sei Já passou No sensor Então nós temos MF5 Impressão Pode ser Escrita Temperatura Baixa Não tem Dots Pode ser Orb Pode ser Spirit Box Não tem Tá Vamos Ver onde é que o bendito Está Caminhando Puta Botei o sal Bem em cima do caderno Oi ali ó Puta Não tem câmera agora Eita Nois Oi Aí ó Tá Perambulando Aí ó Ó lá MF5 Não falei Para vocês Vocês viram Ali Falei Não falei Que era MF5 Eita Nois Então temos MF5 Temos as Pegadinhas Ali Né Que é Impressão Que que eu já Bati de foto Osso Espelho Interação Impressão Interação Excelente Várias fotos O que que pode ser Que eu esqueci Escrita Orb Ou dotes Ok Vamos lá Então Bom Deixa eu levar mais uma câmera Deixa eu ver a minha sanidade Está ok Levar uma câmera Né Se caso A bendita aparecer A gente bate uma foto Vamos ver se tem orbe Bom Por enquanto aqui Eu não estou vendo Nada de orbe Ó Caminhando Vocês estão ouvindo? Está aqui do meu lado Uê Ah Acabou de escrever Ó Olha lá Tá Beleza Então Já escreveu Já temos a terceira evidência Não é orbe Tá Brabinho o negócio Aqui Tá Já sabemos o que que é Então Vamos ver Um Marley Ok Já descobrimos o que é Agora podemos dar o fora Vamos lá Vamos ver se a gente acertou Né Oh E aí Excelente Acertamos Um Miling Bora pro próximo Ok Ok Vamos mais uma jogatina Então De Fasmofobia Solo Profissional E temos Robert Johnson Apagar a vela MF Incenso Muito bem Muito bem Vamos lá Então Vamos jogar na fase Da fazendinha Do mal Que bom que já está aqui Disjuntor Nessa casa Eu sei que gosta de aparecer O boneco de voodoo Nesse canto ali As vezes gosta de aparecer a caixinha de música aqui nessa mesa Nada conclusivo ainda né Por enquanto Opa Tá dando 6 graus Aqui Mas ok Nada conclusivo ainda 5 graus 3 Opa Tá diminuindo aí Pode ser que esteja por ali Mas já desligou o disjuntor Mas não Mas como assim já desligou Pode estar ali embaixo hein Na cozinha ali Aquela região ali Pelo que eu li Tá Pelo que eu li Eu não sei se está ainda Mas pelo que eu li Demora 2 minutos Pra casa aquecer Pra começar a mudar o A temperatura do termômetro né Mas por enquanto Não tem nada Conclusivo ainda Não tem nada 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 Bom, aqui em cima não é, com certeza não é, se não eu já tinha dado, eu já estaria escutando alguma coisa também, está tudo em silêncio, não estou ouvindo nada de anormal, temperatura ok, local onde deu a temperatura mais baixa foi lá na cozinha, naquela região da cozinha, do corredorzinho, que vai lá para o banheiro lá embaixo, bom, nada conclusivo aqui em cima, então eu acho que aqui em cima não é, acho que o babado é aqui em baixo mesmo, vamos ver. Vamos dar mais uma olhada ela aqui, ó, escutei um barulho vindo daqui, nossa menos 11, é aqui, sabia, olha essa fumacinha, é, então tá, já achamos o local onde o bendito está, agora vamos ver se está lá mesmo. Você está aqui? Você está aqui? Eu estou atrás de você, você está atrás de mim, ok. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Você está perto? Você está longe? O que você quer? Onde você está? Não quis mais falar, mas ok, ele disse que estava atrás de mim. Então tá, então temos temperatura baixa e Spirit Box. Temperatura baixa e Spirit Box. Pode ser MF, pode ser impressão, escrita não é, dots não é, pode ser Orbe. Ah, eu estou com uma câmera aqui não? Beleza, vamos dar uma olhada ela então. Vamos ver se temos Orbezinha, a gente já mata a charada aqui. Já eliminamos essa charadinha aqui. Tem Orbezinha, perfeito. Então já sabemos que bicho que é. Isso aí foi bem fácil de achar. Beleza, vamos lá. Então nós temos Orbe. Um Oreo? Nossa, fazia tempo que não caiu um Oreo. Tempo mesmo. Tá, deixa eu ver as quests secundárias. Vamos fazer as quests secundárias. Vela, MF e incenso. Tá, não está chovendo, então eu posso levar uma vela. Que não vai apagar. Né? E eu posso... Vou deixar essa lanterna aqui e vou levar um incenso. E sem lanterna lá pra dentro é uma bosta, hein? Eu não gosto de entrar sem lanterna aqui. Olha que merda que é. Olha como fica escuro sem lanterna aqui. Mas é só pra fazer tudo de uma vez só, né? Agora a gente já defuma aqui. Olha o presentinho! Olha o presentinho! Muito bem. Eu não gosto de entrar sem lanterna aqui. Dá uma sensação de... Sei lá. De desamparo, parece. Eu já estou tão acostumado a usar lanterna nesse jogo. Que quando eu não pego... Eu acho que deveria ser igual no Ghost Exiles. Na questão da lanterna. Eu acho que você poderia pegar a lanterna. Já... No início já, né? Pra não precisar ficar usando um espaço pra pegar a lanterna. Ó. Já fizemos dois. Ok. Vamos fazer mais um aqui e a gente mata a charada. Porque se você assistir aqueles filmes de... Fantasma, assim. Onde eles filmam, assim, com a perspectiva da câmera. Normalmente eles montam um acampamento dentro do local, né? Ou eles levam numa mochila, né? As coisas, né? Então eles levam bastante equipamentos. Não levam só isso aí. Que tem que ficar indo e voltando no caminhão. Eu acho que... Essa dinâmica desses jogos de caça-pantamas poderia mudar, né? Eu acho que ir no caminhão só pra buscar algum equipamento mais pesado. Alguma coisa diferente, né? Mas não equipamentos básicos. Onde você poderia carregar numa mochila, né? Bom, não deu MF ainda. Nos dê um sinal. Apareça. Mostre-se. Onde você está? Nos dê um sinal. Você está aqui? Você está aqui? Então, apareça. Apareça. Eu estou atrás de você. Uh, apareceu. Tá, já fiz o que eu queria. Que era o MF. Agora a gente pode saltar fora. Vamos lá. Vamos ver. Fizemos todas as quests secundárias. Fotinhos a gente tem. Não, não temos fotinhos. Nem achei o osso. Mas, ok. Deixa quieto. Então, botamos o Oreo. Beleza. Vamos embora. Vamos ver se acertamos. Ah, olha aí. Acertamos. Era um Oreo. Beleza. Então tá, galera. Valeu por ter assistido. Já vai se inscrevendo no canal. Não se esquece aí do meu pedido de ajuda no início aí. Compartilha com os amigos aí. Pede para se inscrever. É de graça. Não paga nada. Para eu conseguir atingir os mil inscritos aí. Para conseguir a monetização do canal. E já deixa o likezão aí para ajudar. Compartilha esse conteúdo com os amigos. E dá uma olhadinha nas playlists aí do canal. Que estão muito fera. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? Então é isso. Um abraço. E te vejo no próximo. Tchau.